O Campeão de Capua É tão triste quando uma cidade honrada ele era um covarde A tal posição Vejo que também ensinou o animal a não falar fora de hora Quero uma demonstração dos outros truques que o Trácio aprendeu Tirem as correntes Qual de meus homens será seu oponente? Nenhum Formação Espártacos em cunha espadas de treino Resenho que ele esteja em desvantagem Estou lhe dando a chance de provar sua lenda Pioves Mais que esse teste Comece Vesper Linus Legados Você abriu essa porta, Linus Agora vamos atravessá-la E aí Vamos lá. 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 A lenda está aprovada.